Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger, agora como vou estar indo na Fortaleza, no Forte do Ozzy, eu já errei o nome dele no episódio passado e vou errar de novo nesse episódio, eu vou mudar os personagens que eu vou estar usando, ou seja, eu vou manter o Lula porque eu ainda preciso conseguir a última habilidade nele, que é a última que falta, porém eu vou botar junto a Ayla no lugar do Glenn, porque o que acontece? Eu vou botar o Janus na frente porque faz mais sentido, né? A Ayla, ela vai estar ali porque, pensando bem, pensando muito bem, eu não apenas vou botar, eu vou trocar o Lula, eu vou botar a Marley, porque a Marley tem um golpe duplo junto com a Ayla, pra poder roubar itens, e facilita porque nem sempre o golpe da Ayla funciona de primeira, mas eu acho que estando com as duas, facilita acontecer o roubo de itens, e tem uns itens que, sinceramente, eu tenho umas oportunidades bem únicas de estar conseguindo, não que seja um item muito bom, né? Mas é bom pra ter, né? Legal ter Bem-vindo e saudações, isso é o grande Quê? Ah, Lorde Janus É bom ver-te novamente, Ozzy Maldito, acha que pode falar comigo depois de desertar seus colegas para lamber os pés sujos desses seres humanos? Você não é nosso Lorde, é um traidor Por que nos abandonou? Ah, achei que ele ia esperar pra ter resposta, mas pelo visto não Ok Opa Seus malditos, sem honra e imprestáveis Não conseguem perceber, né? Acho que sei o que tem que fazer agora Flea Chamou-me Ah, vejam, se não é Lorde Janus Você deve gostar de ter vergonha pra voltar aqui Um traidor amigo dos humanos como você Merece ser punido Ser punido como o mal Mal menino que é Para trás, grandiosa E deixe-me cuidar desse cretino Desses cretinos Certo, eu irei deixar com você então Certo, hora de umas boas e fortes palmadas Ah, vai chute-tripo Que isso tem de... Ah, esse golpe aqui é muito legal Gosto muito desse golpe Ah, show de bola Ah, apenas esperem Darei uma lição em vocês na próxima vez Tipo, você até consegue roubar alguma coisa dela aqui Mas nada demais Opa Opa E aí Ergam-se, meus terríveis guardiões Acabem com ele Ninguém tomará o tesouro que roubei justa E honestamente Da mais borra de Janus Corte-os em pedacinhos Isso é muito bom Ó, está frito? Vou vazar É muito bom Em certo momento Ele chega Mete um Umas mesóclises E o cara Fala Voz sois o traidor E não sei o que lá Aí quando Do nada Putz Tô frito Vou vazar Você nunca desistem Bem, parece que só tem uma escolha Slash Vem, garoto Invocou-me? Cuide deles por mim Certo, Slash? Normalmente eu não consideraria Concederia cruzar espadas com meu ex-lord Mas quem sou eu para questionar o complexo funcionamento do destino? Pilares? Ok Eu vou usar o encanto, né? É Ah, eu podia ter usado logo a habilidade que era da... Ah, aqui não tem nada para dar Mas a habilidade... Eu vou usar essa fumaça verga É sedução, né? Vamos ver É, realmente aí não tem nada Só gratidão Esse golpe é maneiro Estalactite Mas ele vai dar uma moeda logo logo Ah não, vai dar para usar sim Vocês venceram dessa vez Ah, cara, foi bem tranquilo Aqui, seu nome... Ah, viajei Venham, docinhos Ah, não vou nada Ah, docinhos? Não querem abrir o baú do tesouro? Provavelmente cheio de boas mercadorias O que é isso? Ah, tesouro? O... 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 Filo da magia O que é legal Mas assim Boa parte disso ai É meio que um sete pro... Pô, isso aqui é muito bom né, cara Isso aí previne desabilidades É muito bom Só que também faz isso E aumenta a velocidade Não sabia disso Ah, vou usar esse Eterno mesmo Porque Vou usar isso aqui nela Caraca Ela tava com um negócio muito merdinha Ah, isso aqui tá bom Ok Fita? Pô, vou usar uma parada mais interessante Vou deixar essa faixa nela só pra aumentar uma de velocidade Tem que, né? Não seja grande coisa Mas é isso aí Não tão rápido, amigos Dessa vez não será tão fácil Cueca de Ozzy Sutiã de Fleer Tralhador 2 Tralhador Com esses itens combinados, somos invencíveis Prepare-se para testemunhar o verdadeiro poder Aí, essa música é boa, hein? Tá, então vou usar logo a sedução no Slash Ué, não usaram o golpe? Ah, entendi Toda vez que eu ataco eles Eles me contra-atacam de alguma maneira Na real, como o golpe pegou em todos eles Todos eles me contra-atacam? É, pelo visto é isso mesmo É, perigoso Peraí Usou a cura 2 nele Agora eu vou usar a barreira nele mesmo E usar o encanto no Slash Aí, conseguiu o retalhador 2 Então, vou usar o bomba negra no Slash Mas, por... Ah, agora eu vou usar o encanto na Fleer E o que vai acontecer com a Ayla? Ah, ué, claro que ela tem coisa Eu vou usar logo essa cura nela Porque eu sei que ela vai ficar na merda Eita Vou usar em quem? Ah, tá na Ayla menos mal Que ela já tá com a HP mexida Eu sei que ele vai usar um golpe ele escroto em cima do Janus Ai, ai Cara, essa batalha... É um grupo de personagem Eu tô muito, muito cagado Tentar usar com as duas Conseguiu Vou usar isso aqui no Slash Opa, pronto Já me livrei do Slash Já fico bem mais tranquilo Ai Ah, é... Ah, usa logo o seu... Ah, tá Já consegui pelo menos o negócio dela Opa Opa Roubei a cueca do Ozzy Faltou tranquilo Agora, tipo Agora é partir pra ataque mesmo, né Estela que te tem É muito bom a progressão de golpes em dupla dela Tipo Começa com um golpe de sedução pra roubar a carteira dos outros E termina com você fazendo uma estalactite gigantesca E arremessando no inimigo Aí, minha HPzinha boa Impossível Impossível E isso aqui ainda não é o fim Dessa dungeon Anel da Lucidez Anel da Velocidade Tá, vamos lá Vou botar isso aqui Na Marley Que é muito ruim ficar jogando com o personagem muito levo Ah, por antes Ah, não Janus, você realmente fica de marcação comigo, não é? Lutamos lado a lado Disse que queria criar um mundo pros diabos Você... Foi tudo uma mentira, não foi? Você me usou Eu... Busco poder Nada mais Certamente a vociferação daqueles ventos amargos Não escapam da sua orelha O finça por cima Vocês não podem me derrotar O que seria dos diabos? Não posso perder Não irei Ah Bati ali E... Ah, meu Deus Demos azar Ah Hasta la vista, baby É É Mas tipo Ah Caramba Eu desci um andar Estão perdendo seu tempo Nunca me derrotarão O que é isso? O que é isso? O gatinho O que é isso? Não, esse aí não Algumas pessoas não sabem como desistir Então é isso Agora sim Essa dungeon está finalizada E faltam pouquíssimas coisas para fazer agora Para o jogo meio que ser considerado concluído É... Assim No caso estou falando da versão original Não da versão de Nintendo DS Na versão de Nintendo DS Tem bastante coisa ainda para acontecer Muita água para rolar Então como podemos ver aqui O que eu tenho que fazer É mais uma coisa que acontece Nessa área Como podemos ver Tem mais arvorezinha aqui Uma casinha no meio do deserto E aqui mora uma mulher muito interessante Uma mulher que ela quer Reflorestar o planeta Então iremos ver O que vai acontecer Quem é essa mulher O que podemos fazer para ajudar No próximo episódio Então até o próximo episódio É nóis